Sinistralidade rodoviária em Angola, é para matar muita gente, os acidentes de estradas, formalmente as pessoas chamam de acidentes de aviação, mas é para matar muita gente em Angola, muita gente está a perder a vida por causa dos acidentes de estrada, também muitas das vezes a falta dos primeiros socorros, os bombeiros às vezes chegam tarde, carros explodem e no fim do dia não estou aqui, eu sou uma pessoa que faço crítica à direita e eu não tenho problemas nenhum a fazer crítica, mas a vida das pessoas, pessoas que estão a morrer, não é porque tinham uma doença, não é porque chegou o seu tempo, estão a morrer porque as instituições do nosso país não são capazes de implementar uma forma de regulamentar o trânsito para que nós minimizamos pelo menos o número de mortes de pessoas. Foi assustador o que aconteceu no mês de agosto, está a ver? Foi assustador o que aconteceu no mês de agosto e é terrível a gente hoje parar para pensar aquilo que aconteceu, 226 mortes, nós ouvimos no Ecos e Factos. É muita pessoa que está a morrer, é muito, não sei se é mera coincidência ou se é só uma situação que a gente está a ver, muito caminhão, muitas pessoas que têm os tais caminhões perdem o controle, acabam por capotar, acabam por derrubar pontes, muitas das vezes os travões rebentam. Isso são sinais de que não há manutenção nesses transportes. E quando não há manutenção, claro que eles vão causar esses acidentes. Nós às vezes vemos aqueles caminhões que levam cargas pesadas, sacos de arroz, grades de cervejas, barrilhos de cerveja. Quantos desses caminhões descarrilam, toda a sua mercadoria cai e até acontece cenários tristes que a população se apodera disso, porque não são devidamente fiscalizados. Ok, a gente não está a pedir perfeição, mas a vida das pessoas conta a partir do momento que os sistemas são controlados. Claro que o acidente são coisas que a gente não consegue ver com antecedência, não conseguimos premeditar, mas conseguimos, sim, senhora, evitar. E para evitar, tem que haver uma cultura de trânsito, tem que se limitar. Tu vês pessoas que vão entrar à esquerda, não põem um pisca, vão entrar à direita, não põem um pisca, as pessoas andam numa estrada como se tivessem a devia. Então, claro que isso vai ter consequências. Por mais que se lute, dizem assim, olha, diminuiu o número de pessoas embriagadas, hoje em dia as pessoas preferem, quando vão, levam, chamam um Uber ou chamam um amigo para não conduzirem embriagado. Mas quem põe a mão no volante? Tem que saber. As empresas que carregam dos tais caminhões, essas empresas, não têm que ser exturquidas. O problema que está em Angola também é esse. A polícia vai, não estou a dizer a polícia, mas se calhar a fiscalização, vão para exturquir para tirar dinheiro das pessoas. Então, as pessoas, como já sabem, esse caminhão está malaique, vou dar um dinheiro nesses gás, porque esses gás não querem trabalho, só querem dinheiro. Vou dar um dinheiro, e então, através do dinheiro que eu vou lhes dar, eles vão calar a boca, vão mesmo sair da minha frente, e eu vou meter o meu caminhão a trabalhar. E é aí aquele caminhão que depois, mais tarde, rebenta os travões, rebenta tudo, vai para a casa do cidadão, que não era supostamente a sua vida acabar agora. Crianças que nem se querem, e as crianças angolanas são vítimas de tudo nessa sociedade, como se não bastasse ali no bengo. Quer dizer, o caminhão vai, bate pela casa, e fica mesmo em cima do menino de nove meses, e da avó. Epa, isso são vidas que nós não estamos a conseguir salvar. Então, essa situação da sinistralidade rodoviária que nós temos em Angola. Eu tive que apanhar aqui um lugar, aqui no Reino Unido, onde é que os carros passam, para eu poder fazer essa, para me mandar essa minha fala. É realmente uma situação que tem que se ver. Não é só de legislação. É também o que está a cabo do nosso país também. É aquilo que o MPLA, que governa há 50 anos, não conseguiu fazer. Você hoje, quem rouba um posto, vai ficar 25 anos na cadeia. Eu até aí não me meto, porque eu acompanhei a vandalização dos bens públicos, e realmente foi coisas difíceis, a pontos de que, em dezembro de 2023, o diretor de uma empresa de distribuidora de eletricidade de Luanda foi a TPA e pediu encarecidamente para que se fizesse alguma coisa, porque o país ia ficar às escuras. Realmente essa situação, pronto. Mas agora, nós também, o que mais nos destrói no nosso país, não é só aquela corrupção que leva o dinheiro fora do país, aquela corrupção interna. Então, se houvesse realmente um balanço no salário das pessoas, na economia, na dignidade da pessoa angolana, por isso é que nós estamos a ver as pessoas a se matarem. E o Jornal da Angola está a dizer que em cada segundo morrem 40 pessoas de suicídio. É as coisas da vida. Então, nós temos que levar um bocado mais a sério, conforme a gente vê a vida das pessoas. E que quem faz fiscalização tem que ter consciência de que, se você optar por corrupção, você será o pior assassino. Porque uma empresa que faz distribuição de carga pesada, não é fiscalizada, não faz a manutenção, a tempo e hora continua a circular, nós ainda vamos ter muitos mais angolanos que vão morrer. Há de chegar um tempo, não estou aqui a dar uma debruxa, há de chegar um tempo que o Ecos e Factos e os outros programas não vão conseguir mais falar da sinistralidade rodoviária em Angola, porque os números irão de ser muitos e vai dar pena. Nós temos pessoas a morrer. Se nós juntamos suicídio de pessoas, mortes de crianças, acidentes de aviação, nós vamos ver que nós estamos a acabar aos poucos. Parece que a guerra acabou e os números vão aumentando por causa disso. Então, isso tem havido uma certa incoerência. E tem de se apertar mais. Dentro das instituições tem que ver pessoas sérias, profissionais, que estão dispostas a emprestar a sua capacidade ao país. Espero contribuir com alguma coisa com este meu vídeo. Vou voltar a próxima semana. Um abraço. Gica Tetemo. Subscreve-se aqui no meu canal, mano. Tamo junto.